Vou na papizela e fiz no bumbum Se eu rirar para silhu, rapaz, sei brincadeira, moço Tá de brincadeira na rupa Napa a pisela e fiz no bumbum É, do nosso jeito Vou na papizela e fiz no bumbum Napa a pisela 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 O que é isso? 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 O que é isso?